Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante. Hoje um vídeo muito interessante por aqui. Vamos fazer um comparativo do Atlético Comandado por Sampaoli e o Atlético Comandado por Cuca. Qual é o time que é melhor defensivamente? Qual é o time que é melhor ofensivamente? Qual é o time mais disciplinado? Quer saber de tudo isso e muito mais? Bora assistir o vídeo até o final. Então sai daí. Bora lá. Bom pessoal, então vamos fazer um comparativo entre o Atlético de Sampaoli e o Atlético de Cuca. Esse vídeo é para mostrar que assim como o Sampaoli foi muito bem no Atlético ano passado e levou o time até a terceira colocação, o Cuca também está indo muito bem no Atlético até esse momento. E com detalhe, com uma evolução defensiva muito grande, o que dá uma grande expectativa que ele possa levar esse time num local muito mais longe até do que o Sampaoli conseguiu na temporada passada. E isso a gente pode ver através dos números que eu vou apresentar aqui para vocês. Eu analisei os primeiros 23 jogos do Sampaoli porque o Cuca até o momento, até esse sábado, dia 19 de junho, também fez 23 jogos no Comando do Atlético. Só tem um diferencial importantíssimo nisso. O Sampaoli demorou 219 dias para poder completar 23 jogos no Comando do Atlético. Por quê? Por conta da pandemia, paralisação, tudo mais que aconteceu na temporada passada. E levando em consideração a isso, o Atlético jogou, a cada nove dias fez uma partida com o Sampaoli. Portanto, o Sampaoli teve tempo suficiente para poder treinar esse time e adaptá-lo ao seu esquema tático. E outro detalhe importante, o Sampaoli dirigiu, comandou o Atlético no final do Campeonato Mineiro e teve só o Campeonato Brasileiro para disputar. Já pelo lado do Cuca, o Cuca demorou 89 dias para alcançar 23 jogos sobre o Comando do Atlético. Ou seja, o time do Atlético joga um jogo a cada três dias. O Cuca praticamente não tem tempo para treinar esse time. Porque, além de tudo, os jogadores têm que descansar, têm viagem, um jogo a cada três dias. Isso é um fator muito importante para a gente poder analisar por aqui. E outro detalhe, o Cuca jogou o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Quatro competições, também bem diferente do que a gente viu aí nesse cenário que a gente viu ano passado, na temporada passada, com o Sampaoli. Agora então, ah pessoal, um detalhe importante também para a gente poder analisar, que é o quesito do aproveitamento dos dois treinadores. Olha que coisa interessante. Nesses 23 jogos que a gente está analisando do Sampaoli, ele teve 16 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Um aproveitamento de 72%. Já o Cuca, em 23 jogos, ele teve 16 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. Um aproveitamento de 75%. Bem parecido aí, em relação a esses 23 jogos, o aproveitamento dos dois treinadores. Bom pessoal, então agora vamos analisar a questão defensiva do Atlético. Vamos analisar aí em cima dos 23 jogos. Então vamos colocar primeiro os números do Sampaoli. Em 23 jogos, o Sampaoli tomou 24 gols. Ou seja, uma média de 1,04 gols por partida. E desses 23 jogos, em 7 jogos, o Sampaoli não tomou gol o time de Sampaoli. Já pelo lado do Cuca, aí existe uma redução no número de gols. Do lado do Cuca, o setor defensivo foi mais efetivo. Em 23 jogos, o time do Cuca levou apenas 12 gols. Uma média de 0,52 gols por partida. E em 13 partidas dessas 23, o time do Cuca não tomou gols. Portanto, a gente vê que a questão do setor defensivo do Atlético com o Cuca evoluiu bastante. O time do Atlético tomou muito menos gols no campeonato até agora, até o momento, do que o Sampaoli no mesmo período de jogos. E a gente sabe que é importantíssimo, para que todo time que quer ser campeão, a gente sabe que um dos critérios é que o time campeão toma muito poucos gols no campeonato brasileiro. Principalmente. Então, esse é um quesito que é importante a gente analisar esse crescimento do Atlético no aspecto defensivo. Agora, eu vou falar para vocês também sobre a questão da disciplina. Mas antes, eu quero dar um recadinho para você aí. Se liga aí. Bom, pessoal, uma dica rápida. Se você está gostando do vídeo até o momento, eu vou pedir para você deixar o seu like no vídeo. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações, para que sempre que houver uma live por aqui, ou eu postar um vídeo, você ser notificado pelo YouTube. É muito importante que você faça isso para ajudar no crescimento do canal. Agora? Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos falar sobre a questão disciplinar os cartões. Porque isso é muito importante para analisar, inclusive, o desempenho do setor defensivo. Tem muito a ver com os cartões. Então, vamos lá. O time do Sampaoli, em 23 jogos, ele recebeu 35 cartões amarelos. Ou seja, uma média de 1,5 por partida. E 4 cartões vermelhos. Todo mundo vai se lembrar das expulsões. Mas, se não lembrar, eu vou te dar uma clareada aí. O Arana foi expulso contra o Vila Nova. O Alan Franco foi expulso contra a Patrocinense. O Alan foi expulso contra a Tombense. Tudo pelo Campeonato Mineiro. E o Rafael foi expulso contra o Santos, na Vila Belmiro, no Campeonato Brasileiro. Todo mundo se lembra. E a partir daí, o Everson se transformou em titular do Atlético. Enfim, o Jair foi o jogador que mais tomou cartões na era Sampaoli, nesses primeiros 23 jogos. Foram sete cartões amarelos. Portanto, você guardou o número aí, né? Sampaoli, 35 cartões amarelos e quatro vermelhos nos 23 primeiros jogos. E o time do Cuca? Nos 23 primeiros jogos, o time do Cuca tomou 50 cartões amarelos. Mais do que o time do Sampaoli. Uma média de 2,17 por jogo. E quatro vermelhos, assim como o time do Sampaoli. Você também vai lembrar dos cartões vermelhos. Vou te ajudar. O Everson contra a Tombense, o goleiro. O Hulk contra o Cruzeiro, no finalzinho do jogo. O Nathan contra o América de Calha, aquela falta providencial na Libertadores. E o Alan contra o América. O jogador que mais tomou cartões nesses 23 jogos do Cuca é o Alan com oito cartões amarelos. O que a gente pode tirar de consideração em cima desses números do cartão amarelo? É que o time do Cuca tem mais cartões amarelos porque o time está marcando mais forte. Está chegando mais próximo. Está tendo mais atrito com o adversário. Então, o setor defensivo do time do Cuca, além de estar sendo mais efetivo, não está tomando gol, não está tomando gol porque está fazendo faltas. Está matando as jogadas para que elas não cheguem ao gol adversário. O time do Sampaoli era aquele time mais kamikaze. Que nós vamos falar sobre o setor ofensivo daqui a pouco. Mas que ele ia muito ao ataque, mas ele ficava aberto para os contra-ataques adversários e tomava muito gol. Isso tudo é comprovado pelos números. Então, existe uma grande evolução no time do Atlético no aspecto do setor defensivo. E todos os experientes em campeonato brasileiro sempre falam que o time campeão não toma muitos gols. Portanto, o Cuca está no caminho certo, fortalecendo a sua defesa. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos falar sobre o aspecto ofensivo agora. Os 23 primeiros jogos do time do Sampaoli. O Sampaoli marcou 47 gols em 23 jogos. Uma média de 1,95 gols por jogo. E um detalhe importante. Nesses 23 jogos, em apenas um jogo, o time do Sampaoli não fez gol. Que foi na derrota para o Internacional em Porto Alegre pelo campeonato brasileiro. Nos outros 22 jogos, o time do Sampaoli fez gol em todas as partidas. Vamos olhar agora o lado do time do Cuca. Nessas 23 primeiras partidas do Cuca. O time do Cuca fez 38 gols. Ou seja, uma média de 1,65 gols por jogo. Em apenas três jogos, o time do Cuca não fez gol. Na derrota para o Cruzeiro, para o 1x0. E nos dois empates com a América, nas finais do campeonato mineiro. Então, a gente analisando o contexto geral de tudo que eu falei nesse vídeo, a gente pode chegar à seguinte conclusão. O Atlético está evoluindo defensivamente muito em relação até ao bom trabalho apresentado pelo Sampaoli ano passado. Foi um bom trabalho. Ficou em terceiro lugar do brasileiro. O Cuca já evoluiu em relação a isso. Ou seja, criou uma expectativa muito boa. E a gente ainda pode citar que alguns jogadores do setor defensivo têm crescido muito de produção com o Cuca. Vou citar aqui Igor Rabelo, Guga e o Alan no meio de campo. Três jogadores que vêm crescendo muito com o Cuca. Dedo do treinador. Mesmo, como eu disse e vocês viram aí, não tendo tempo suficiente para treinar esse time. E aí, olhando o aspecto ofensivo, Cuca ainda tem que acertar um pouco mais essa questão do time do Atlético. Não tem a mesma intensidade do que tinha o time do Sampaoli. Não tem a mesma efetividade do time do Sampaoli. O Sampaoli fazia muitos gols e tomava muitos gols. Hoje o time do Cuca não faz tantos gols e toma poucos gols. Então, o time do Cuca é mais equilibrado, mas pode melhorar na questão do setor ofensivo. E aí eu vou dizer por quê. Primeiro, porque melhorou na qualidade no seu meio de campo com a chegada do Nátio Fernandes e lá na frente com a chegada do Hulk. Melhorou a qualidade do time do Atlético no seu poderio ofensivo. Porém, o que tinha de bom, excepcional no time do Sampaoli, que era o Keno, no time do Cuca, ainda não foi totalmente efetivo, ainda não vive um grande momento. Então, o Cuca tem aí potencial para melhorar esse time e uma das coisas para melhorar o seu setor ofensivo é melhorar o desempenho do Keno. Bom, pessoal, está aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo comparativo. É uma maneira de mostrar que o Atlético está no caminho certo, está crescendo, está evoluindo com o Cuca e ainda pode crescer muito mais. Então, é uma grande esperança para vocês que o Atlético possa, quem sabe, almejar grandes conquistas nessa temporada. Pessoal, recadinhos básicos por aqui. Estou escrevendo todos os dias para o site deusmedibre.com.br Todos os dias tem matérias exclusivas do Atlético lá. Portanto, me dê essa moral lá no site deusmedibre. Se inscreva aqui no canal, que é importante para a gente. E lembrando que amanhã, no domingo, tem live 7 horas da noite aqui no canal. O Atlético joga na segunda-feira. Temos uma live aqui amanhã, então, no domingo, às 7 horas da noite, pré-jogo de Atlético e Chapegoense que se enfrentam na segunda-feira no Mineral. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos. Valeu!